Tá aqui... Vou poder presentear pra esse, mas não vou presentear não. Mais daqui... O fim do matador de deuses! Nem toda fé e devoção serviu impediram que o príncipe e o demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior, ao menos naquele dia. Derrotou o príncipe e o demônio, em relação diplomáticas mais 20, conquista leve, desgaste menos 50% de baixo por qualquer tipo de desgaste pro exército. Demônio, príncipe. O demônio... Marca de Char. Os ventos da magia se contorcem e giram em volta dos poderosos emissários da transformação antes de Zinth. Vai deixar a gente repol a barrilha dos aliados em volta. Usos adornos. Magia Primal. Os pergaminhos sempre cedentes de carne e guerra gritam literalmente quando estão desenrolados. Aqui são todas as magias do Wagão e do Aguin. Magia dos Orques. Magia Morta. Quando os pergaminhos são desenrolados perto de locais funestos, os restos mortais costumam voltar a vida de forma espontânea e efêmera. Magia de Vampiros e Nehekara. Sim, eu pergunto os poderes. Dominância. Sim, eu pergunto os poderes. Esses caras de emboscada. Isso é por isso. Vou focar em pegar o Daniel que depois eu consigo mandar três vezes pra cima do arco. Descubra-se para tudo. Você tem o meu favor. Você tem o meu favor. Você tem o meu favor. Escolha-me, mestre. Muito bem. Eu já tentei muito assistir Power Rangers do início, mas não desce mais hoje em dia pra mim. Fica enjoativo muito rápido, sabe? Eu acho que eu já mexi. Esse aqui também. Acho que eu já mexi. O que a gente dá um peito do exército tem a gente de teitar. Não vou libertar o Ostland, mas vou passar a cidade pra alguém. Eu vou dar essa marca cativante, que vai tirar o ataque ao Epaco dos Anílios em volta. Para as criaturas marcadas pelo Príncipe do Prazer, eu tenho uma investida militar, é um ato de beleza e elegância. Eu vou ganhar 10% de investida. Aparei que o Andrade se puja de leve aqui, botar o raio da perdição. Sem querer, Janjo e Lully estão atacando junto, de lado a lado aqui. Sem querer, se eu tivesse planejado, eu tinha saído assim. A chanela deles dá atingição até se... Espera, onde está essa perda do rebanho? O Waze Munch. E o Khazrak está com duas perda do rebanho, onde é a outra? Lá no Império. Se eu chamar o Khazrak em vassal, também ia ser uma coisa linda. Agora, eles recebem o poder. Caramba... O que é seu? Eu tinha um professor na faculdade, que ele tinha uns 20 HDs com conteúdo de série antiga. Tinha tudo, velho. Anime, Super Sentai. Ele direto levava ele na faculdade. Aí ele falava, ah, quem quiser copiar alguma coisa, ele fica à vontade. Meu divino mestre! Ela tinha muita coisa. O que é isso? O que é isso? Não vai que algum deles ataca ali né E passemos Estou ficando sem almas O que é isso? 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 Vixi, ZK deve estar longe amigo O Arkham pode ser um pouco duro, as vezes. O Fundo de Konosuba, não sei se isso é bom ou ruim. Tem muitos pontos bons, mas aí você lembra daquele caso do menininho, que ele é abraçado pra uma mulher, entre aspas, e ele diz, ah não, pode deixar aqui, eu tô bem. Aí ela fala que na verdade ela não é uma mulher, então, perigoso, cara. É Kazuma, é isso. Mas a dublagem desse Konosuba é muito boa, eu ainda não peguei pra assistir Na Horda, mas eu vi o short dessa cena do ali. É bem parecido mesmo o aspecto do Kazuma com o Aang. Inclusive lançou a animação do Scott Pilgrim na plataforma vermelha, tem que assistir. Scott Pilgrim é muito engraçado. Quanto temporadas você já tem quando sobrou? Não, achei que tinha mais até. A escuridão, mestre. Quanto tempo eu ganho? Proveço, frio. Está na conversa. O que é que está escondido aqui que eu não estou vendo? Esse cara aqui? Esperamos que a abertura não fique apenas de espectador. Ixi, eu também estou com muita coisa pendente. Eu só assisto os que estão na plataforma vermelha pela facilidade mesmo. Essa semana eu estava assistindo o do Castlevania Noturno. Maravilhoso. Eu tinha assistido o primeiro já. O Noturno é muito bom. Não acabou ainda, vai ter mais temporada. Tchau. Abraão! Eu vou poupar o exército que eu vou poupar, porque tem muita coisa para resolver aqui pela parte da gente. Os pegas estão trabalhando bem. Você está quase... O que é isso? Então, lembro dessa época que tava derrubando todos os sites de anime Poucos guerreiros sobreviveram ainda Depois que os caras viram que não tinha como derrubar tudo Que é tipo uma cabeça de Hidre, que é cortar uma S7 Passem em nossos corpos Primeiro derrubado amigo Deixe bastante guerra Até é uma pena de destruir tanta rua da morte e deus e é muito lúdico O que é isso? Mais uma roda da morte que caiu Mais uma roda da morte que caiu Jalabarda, eu encaro Vem embora Achei que eles ia virar batendo esses caras aqui Achei que eu quero Vem para eles Vem para eles Precisa-me, Deus-a-a Vem para eles Vem para eles Vem para eles Muito obrigado! A Sol Supremacy! Velakon! Eu tenho a chance de manoeuvrar! Champion! Nossa, eu tenho mil skamen e nem parecem tudo isso Eu tenho a chance! Senhor do Tormento! Me perdoe! Seize a Fluff! Chaos Marauder! Move! Exaltar o herói do Tormento! Exaltar o herói do Tormento! Exaltar o meu pai! Pegue a necessidade da Praga ali Lá de você! Precisa-os! As estátias do Belacore ficam ridículas, tudo ativado. Apenas o Belacore! Envote o Belacore! Muito obrigado pela ajuda, Bretonha. Daqui pra frente eu assumo. Nossa, mas eu acho que não dá pra voltar a jogar não, tá doido. Vamos subjugar os Skaven aqui. Agora a Bretonha vai ficar com aquela cara tipo... Como assim você subjugou os caras que a gente acabou de lutar juntos? Sem entender nada. O que é? O que é? O que é? O que é? A gente pode vencer e acampar até aqui. O que é? O que é? O que é? قدão que escorreu. Oceano deu tanto regimento para os guerreiros do Caos que é impossível enfrentar algum exército básico. Pode ser pego um exército assim igual ao dele Vamos passear, amigão Você vai lá onde está o Belacor Com o exército só está demorando muito isso aqui A briga de desfile Com a putrid haze Deixe nos desfile O príncipe For destruição Conflicto está finalizando Mas eu passo para algum aliado esse bagaço aqui Não sei como o Femburgo também eu ia passar, né? Quem que tá merecendo o Femburgo? Pode ser esse cara de sal aqui, né? Tô mais perto Pronto O próximo torneio a gente alcança a cidade ali. Agora é o caos! Acredito! Os mortos vão acelerar! Agora é o caos! Eles serão dominados! Em mim! Traga eles ao ruído! Bom, agora nós vemos! Apenas o caos! Apenas o caos! Agora para esse cara aqui... Eu posso substituir esses daqui... Isso aqui é horrível! Campeão Esperante! Apenas o caos! 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 Você está morrendo! Sim! Minhas poderes ruins! Destrução para todos! Apenas o caos! O que eu acolhava? O que eu acolhava? Deve ter uma poupada. Minhas pedras são acolhadas! Fã! Oh! Oh, Master! Não se vê outra coisa sem ser isso. Não se vê outra coisa sem ser isso. Meu Deus! Põe seus pés! Põe seus pés! Então, quem cribrou o caminho da glória? Nós não vamos colocar pra nada. Amém. Amém. Não tem necessidade de me chamar, onde as escadas formam. Estou lá. Aí... Só mandando zaps, zups, zups. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí E aí... E aí... Esculpa de campeões, Vinde a Virja. Deixa a unidade ganhar mais... xp A partidão da Bretagne estava aqui e sumiu. Não tem aliado, só é amigo do... Dos lagartinha. O primeiro... Eu ganho! Destrução para todos! Eu já libero essa facção aqui do Garhar. Eu não tenho ela como vassalo. Aí essa daqui é a última cidade do Daniel. Aí aqui ele vira vassalo. Encontre a causa de quem. E eu passo os pináculos de cristal pra ele. Só pra ele ter uma cidade grande. Agora é só alegria. Agora é só alegria. Posso virar todos os exércitos agora pra bater no Archeon. A ideia do exército é ter uma humanidade de cada deus. Então... Espalhar bem os salteadores. Com a Nergulof. Com a Nergulof. Que poderoso. Se eu subir aqui... Vai atacar com o Exército. Se eu subir aqui... Vai atacar com o Cetra. Vamos pela Camberola aqui. Todos vão se manifestar. Tá difícil ali embaixo. Vamos lá. Cháos! Trabalhador de morte! Para o excesso! Você tem minha promessa! Você vai precisar de um movimento! Corrupto! O que o aspirante pode pegar? Let us corrupto! Eu vejo destruição! O que? Claro! Isso aqui é bom! Vamos para a destruição! Vamos falar sobre isso! O que? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Você pode trocar o visual do Faladino para o 13? Não vai dar sentido para o partido. Deixa eu ver qual é o 13. Pode ser também, também encaixa, mas é isso gente, como eu falei, vou ter que parar por aqui, então a gente faz essa batalha aqui do Luli na próxima, esse aqui vai demorar um pouquinho também. Tchau.